Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer as novidades mais insana deste dia 16 de outubro de 2020. Muito evento bacana, o dia do Buia tá chegando, né? Enquanto não chegou o dia do Buia, chegou a prévia do dia do Buia. E se você tá nesse vídeo pelo título, você já deixa aquele likezão que eu vou tá explicando aí pra você como que vai funcionar o dia do Buia, como que você vai pegar as insígnias, como que você vai pegar os tokenzinhos, como que você vai trocar tudo isso explicadinho neste vídeo agora. Então já vamos caprichar aí no like. Se não for inscrito, já se inscreve pra ficar por dentro sempre das melhores explicações aqui do conteúdo do Free Fire. A gente sempre tenta trazer de um jeito bem simples aqui pra vocês. Então se inscreve e ativa a notificação, beleza doidão? Vamos ver aqui, ó galera, se liga só, mano. Chegou então, né, a caixa temporada 3. Essa caixa, mano, ela tem a possibilidade de você pegar todos esses gelos que tem aí, tá? Essa caixa custa 30 diamantes, tá? Aqui ó, 30 diamantes. E dentro dela pode, você pode pegar esses gelos aqui dentro, tá? E também pode pegar esses tokens aqui pra você tá trocando por esses outros itens aqui, digamos que exclusivos dessa caixa, né? Que é um gelo que tem um efeito especial muito da hora. A panela buia e o taco buia. Nossa, são três coisas buia que tem aqui. Além, é claro, que a gente sabe que já veio outras armas, né? Veio a N94 buia. Tem várias outras coisas buia também na mesma temática. Então completar a coleção agora ficou bem facinho. A partir de hoje, do dia 16 do 10, a caixa a partir de 30 diamantes. Como é que... Aqui ó, dentro da caixa, mano, pode vir... Pode vir esse tokenzinho aqui ó, pra você trocar por esses gelos aqui, tá? Cada caixa, pode ser que você dê a sorte de achar um token desse. Mas também dentro da caixa, também vem esse outro token aqui ó. Que é o token, tá? Um token temporada 3, tá? Beleza? E esses tokens você vai juntar também e poder trocar por isso aqui, por isso, por isso. Ou pelo pacote Taekwondo, tanto masculino quanto feminino, entendeu? Mas o mais bacana é a parede de gel buia blindado, que tem um efeito muito da hora, tá? A panela buia e também o bastão caveira do buia. Da hora, né mano? Então essa caixa, mano, tá muito top, tá? Não, é o... O meu amigo Kelvin, eu tava na live no canal, inclusive o link tá aí no primeiro comentário fixado da minha live, que eu tô fazendo live agora no YouTube e na Twitch todos os dias. Na Twitch, né? E ele falou que talvez esse gelo vinha de graça. Não é bem de graça, né mano? Você tem que comprar essa caixa e essa caixa você tem uns tokens lá dentro pra você trocar por esses gelos, tá? Então ainda não é um gelo de graça. Pode ser que a Garena mande alguma outra coisa assim de graça, mas por enquanto ainda não é de graça esse gelo ali. Principalmente aquele gelo bonitão do gelo do buia. O pacote de luxo do Camille também chegou, tanto o personagem como o pacote de luxo, tá? Num royale aqui, a partir de 35 diamantes também. A Garena agora, virou moda agora como eu lançar em royale, né? Então ela lança em royale e depois ela lança na loja o personagem separado do pacote. Aqui no royale tá o personagem e o pacote, tudo aqui junto. Aqui nisso aqui, ó, vem o personagem e a roupa dele, que é o pacote, né? É o mestre das mentes, né? O que tem ele e a habilidade dele, mano? Eu não vou fazer porque eu acho que todo mundo já viu qual que é a habilidade dele. Tem muitos vídeos aqui no próprio YouTube de vários outros canais. É, canais como FRPF, Free Fire Mania, Sarah de Lima. Tudo que já falaram a respeito desse novo personagem aqui. Então eu não vou enrolar muito aqui no vídeo pra falar sobre ele não. Vamos pra frente. Caça aos prêmios, eu já falei no vídeo de ontem. E aqui é um grande evento que a gente vai explicar agora pra vocês como é que funciona o dia do Booyah. Na verdade, o que tá começando hoje, galera, não é bem o dia do Booyah, né? Porque o dia do Booyah vai ser só dia 24 do 10. Digamos que a gente tá no evento antecipado ao dia do Booyah, que é a partir do dia 16 do 10, que vai começar aí muita coisa bacana. E aqui tem também a panela do Booyah, tem a prancha Booyah. Mano, é muita coisa bacana e cá entre nós, mano. Essas skins estão muito top, né? Vamos entrar aqui, ó. Como que funciona esse evento? Agora quando você clica ali, aparece aqui o dia do Booyah. De 16 do 10 até o dia 2 de novembro. Vai ser a duração do evento. Dia 16 do 10 até o dia 2 de novembro, tá? E o grande dia vai ser no dia 24 de outubro, tá? Que é a hora do Booyah. De fazer login nesse dia, você vai estar ganhando essa skin aqui dessa arma, que muita gente tá falando que essa ump caveira do Booyah permanente. Ela diz que é a primeira arma que vai ser evoluída, que vai ter níveis de evolução. Assim como seu personagem tem level 2, 3, essa aqui também vai ser a primeira arma que vai ter isso. Bem, ainda não sei. O certo vai ser isso. Aqui tem, ó. Compartilha a alegria da hora do Booyah com milhões de jogadores e colete em recompensas. O que vai acontecer nesse dia do Booyah, cara? No dia do Booyah, você vai poder jogar com pessoas do mundo todo ali dentro. Não vai ser só o nosso servidor. Pelo menos isso que eu entendi ele falando isso aqui. Já vou mostrar onde é que tá falando isso aqui, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Já de cara aqui, né? Você olha aqui, tem esse botãozão grande aqui. Booyah Go. Que é pra você escolher o caminho que você vai seguir, tá? Como eu disse no vídeo passado, poderia ter caminhos. Aqui nós temos as insígnias, né? A insígnia, tá? Conseguido nas partidas. Eu vou tá mostrando aí pra vocês como que vocês vão conseguir. Vocês vão tá passeando pelo mapa, tá? Tem vários lugares. Eu achei lá em Mars Electric, Clock Town. O mapa todo tá recheado. Principalmente o mapa bermuda tá tendo bastante. Isso aqui, os doces Booyah, tá? Você vai coletar no meio do mapa que estão jogados. É só você correr. Só que, claro, tem que tomar cuidado porque os caras tão afiados, mano, tá? Então ele vai ser conseguido nas partidas, tá? Se você clicar aqui, ele manda aqui pra cá, ó. Pra você selecionar modo clássico, beleza? Bem, então esse é a insígnia aqui dos doces. Os doces, né? A insígnia doces Booyah. Do dia do Booyah, tá? Vamos por... Doce de caveirinha aqui. Vamos por caveirinha. Vamos chamar de caveirinha daqui pra frente. Tá? Você vai conseguir assim. Essa outra aqui, você vai conseguir no login, no check-in. Todo dia você vai entrar e vai conseguir ela. Eu já vou mostrar como que você vai conseguir. E você vai conseguir também no Booyah Go, tá? O Booyah Go, você clica aqui. Que é esse joguinho aqui que já vou estar explicando. Genta a mão aí, tá? Ou você consegue também aqui no check-in. O check-in... O check-in também é uma espécie de evento, beleza? Calma aí. A gente vai chegar nele. Aqui nós temos a contagem global de Booyah, tá? Quantos Booyah tá tendo aqui, ó. Quando chegar em 10 milhões, a gente vai liberar o primeiro prêmio. Que vai ser esse cartão de token de recompensa por 7 dias. Quando chegar em 20 bilhões, vamos liberar um ticket de ouro. Quando chegar em 30 bilhões, vamos revelar 3 troféus do dia do Booyah. Tá? Isso aqui vai ser 30 milhões. Aí você fala assim, ah, mas essa premiação só... Calma, pequeno gafanhoto que tem mais coisa ainda, mano. Nesse dia que tá daqui pra frente, daqui até o dia 2 de novembro, vai ter muita coisa bacana, tá? Aqui desse lado, aqui embaixo, nós temos aqui o check-in. Vamos entrar aqui e vamos fazer o check-in. Agora vamos explicar como é que funciona esse check-in. Resumo das recompensas. Você achando uma caveira com asinha, você ganha 5. 5 bichinhas dessa aqui, ó. 5 coroas do Booyah, tá? Durante o evento do Booyah, você poderá coletar coroas Booyah, jogando o Booyah Go e trocá-la por recompensas especiais. Calma, que a gente já vai ver onde que troca as recompensas, tá? É aqui, ó. Duas, você ganha 10. E três, você ganha 15. Agora, ó, sim. Como que você ganha essas caveirinhas? É aqui dentro. Você vai escolher uma das quatro cartas pra ver a prévia, tá? Então, ó, contagem de check-in. Atualiza todo dia às quatro horas. Essa parte aqui, tá? Então, você escolhe aqui uma carta. Não veio a asinha, tá? Então, não é essa aqui. Que a gente tem que achar, ó. Escolha quatro cartas da prévia caminho. Quanto mais cartas Booyah conseguir, melhor você recuperar. Essa aqui não é Booyah, tá? Vamos escolher uma aqui do meio. Nossa, nada. Vamos escolher aqui. Nossa senhora aqui. Malvadeza. Não achei nenhuma. Achei uma aqui agora, tá? E agora, passo dois. Escolha o caminho selecionado às setas. E toque pra virar as cartas, tá? Então, aqui eu sei que tem uma. Mas aqui não vai ter nada, tá vendo? Porque aqui já não vai contar, tá? Então, pode ser que esteja aqui, né? As três aqui seguidas. Ou pode ser que esteja aqui as três seguidas, tá? Você tá achando três, ó. Ganha quinze desse aqui. Então, eu vou aqui. Porque aqui eu já tenho uma garantida. Vai que eu resolvi ir aqui. E aqui não tem nenhuma também. Ou só tem duas. Então, eu vou logo aqui, ó. Escolhi aqui. Confirmei. Vamos ver. Beleza, ó. Viu só? Então, eu achei as três. Já consegui quinze coroas do Booyah pra eu estar trocando já, já. Vou mostrar pra vocês. Então, pegou o jeito como é que joga isso aqui, mano? Já deixa um likezão aí, ó. Esse aqui, mano, tem que tomar cuidado, velho. Se você ainda não entrou no Free Fire, volta o vídeo aí e tenta entender. Mas eu vou explicar de novo. Você vai abrir três cartas de começo, tá? Então, você vai abrir a primeira. Se vir essa cinza aqui, ó. É porque você não ganhou nada. Abriu a segunda? Minha vez, isso aqui. Eu abri a terceira, não veio nada. Aí, a quarta foi aqui. Já são quatro cartas. Aí, a quarta veio aqui e apareceu uma coroazinha. Então, o meu objetivo era conseguir pegar pelo menos as três ou duas. Então, aqui eu já tinha uma garantida. Aqui não tinha nenhuma. Aqui poderia ter uma ou poderia estar as três aqui. Mas aqui eu já tinha certeza que teria uma. Aqui poderia não ter nenhuma. Então, eu fui aqui porque se aqui tem uma, é capaz de ter duas. A menos que fosse essa linha, né? Mas deu de entender, né, mano? Então, deixa o likezão aí e comenta se você entendeu, beleza? Vamos pra frente. Beleza. Agora, eu já tenho quinze coroas, né? E agora, o que eu faço com essas coroas, mano? Vamos agora aqui no Booyah Go. Eu posso vir aqui no trocar. Primeiro, deixa eu vir aqui no trocar, ó. Eu tenho quinze, tá? Ó, desbloqueia quando a contagem mundial chegar em dez milhões. Eu posso guardar essas coroas e esperar chegar em dez bilhões, tá? Pra liberar, pra eu poder comprar esses itens aqui. Quando chegar em dez bilhões, tá? Só que essas coroas, vocês viram ali que eu pego no evento do dia, né? Quando chegar em vinte bilhões de Booyahs, vai liberar esses outros itens aqui pra gente estar comprando. Incluindo aqui, mano, olha aí, ó. O paraquedas, tá? É... A granada. Isso aqui é uma granada. Eu pensei que era uma caveira, mas eu quero uma mochila, uma granada, tá? E a caixa de loot, beleza? Quando chegar em vinte bilhões, tá? É... Aqui é só a prancha, que é o mais bacaninha. A prancha bonita, não tem efeito. E quando chegar em trinta bilhões, aí vai liberar a insígnia do dia do Booyahs, tá? E vai liberar também a skin aqui, ó. A princesa caveira, mano. Essa skin é muito da hora, mano. Ela vai liberar em partes tudo isso por coroas, tá? Tem a quantidade aqui que você vai precisar, tá? Mas tá, você só ganha as coroas no dia, só no login, no check-in? Não, mano. Você tá vendo aqui, ó. Consiga no Booyahs e no check-in. O que que é o Booyahs, mano? O Booyahs é esse aqui do meio, tá? No Booyahs, você vai jogar aqui, ó. Você precisa de coroas, de insígnias. Aliás, aqui, você precisa dessas caveirinhas aqui, a doce Booyahs, pra você tá jogando. Todo dia, você já vai começar com nove nove movimentos, tá? Esses movimentos são referentes ao que você vai ter, tá? Ó, consuma caveirinha para jogar o Booyahs. O consumo aumenta a cada rodada, até alcançar 20 doces por rodada. Então, o máximo que você vai conseguir numa rodada vai ser 20 doces. A contagem de doces, reserva diariamente às quatro horas. Esses doces, lembrando que você pega no meio da partida, quando você tá jogando, tá? Então, vamos lá. Eu tenho nove, agora eu vou começar a jogar aqui pra ele ganhar mais coroazinha, tá? Quando eu pegar esse bichinho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês um dia que tá aqui a informação do jogo aqui, ó. Regras, ó. Chegue, chegue até o baú Booyahs antes de seus movimentos acabarem. Inimigos e caixas-luz fora da zona de segurança serão destruídos. Você perde se seus movimentos acabarem antes de chegar no Booyahs, tá? Ops. Antes de você chegar na caixinha. Então, eu só posso me movimentar pelos verdes, ó. Se eu vir pra cá, ó. Aí, ó. Cheguei. Pronto. Eu gastei três movimentos. Fiquei com seis ainda, tá? Então, eu já peguei aqui um. Um bichinho desse. Eu peguei um. Agora, eu vou destruir esses bichos aqui, porque não tem mais nada pra fazer. Vou destruir aqui. Deixa eu ver. Não tem mais baú. Peguei todos, eu acho. Ó, cada vez que eu mato um bichinho desse, ó. Tá vendo, ó. Tá aumentando, ó. Os baú me dá dois. E os bichinhos me dá de um a três. Beleza? Ainda tenho três movimentos. Posso vir pra cá. E vir pra cá. Pronto. Finalizei todos os meus movimentos. Acabei. Consegui mais treze por juntar todos. Consegui pegar. Se eu for jogar novamente, eu preciso de mais cinco desses. Tá? Como eu não tenho ainda, consegui vinte e oito dessas bichinhas aqui. Tá? Beleza. Não dá mais pra jogar, ó. Cada vez que eu fizer um buiazinho assim, que eu pegar o baú E2, que o que fizer o buia é quando você finalizar, acabar com tudo. E eu acabei, tá? Os baús são dois. E cada vez que você mata um zumbi, você pode ganhar de um até três. E esse aqui é o seu sinalzinho de jogador. Entendeu esse aqui? Como que é? Esse aqui é beleza. Aí você fala assim, ah, mas agora eu quero jogar mais. Como é que eu faço isso, né? Aí aqui tá falando, ó. Os doces buia poderão ser usados para jogar no buia-go, que está cheio de recompensa. O buia-go, você vai conseguir esses docinhos, tá? Agora eu consegui aquilo ali, ó. Quando eu for trocar, deixa eu só mostrar aqui, ó. Pra troca, eu tenho vinte e oito, ó. Já daria pra eu pegar aqui, ó, a prancha, tá? E algumas dessas aqui. Mas eu posso ir juntando, mano. Eu vou juntando, juntando, pra depois eu zerar tudo isso aqui. Fechou? Então no buia-go é esse joguinho, tá? No check-in é aquele joguinho das cartas pra você escolher, beleza? No check-in você ganha as coroas também, tá? E as insignazinhas? Agora onde que eu ganho isso aqui, tá? Primeiro vamos ver aqui, contagem do buia. Ó, e aqui vai ficar as suas contagens de buia. Quantos buia você já fez, quantos pontinhos você tem, tá? A contagem de buia. Quantos buia os caras já fizeram. Olha só, mano. Os caras tão lá na frente, mano. Buia-go, ó. No buia-go, os caras tem aí, ó. Os caras tão lá na frente, mano, tá? Os melhores receberão recompensas especiais no correio depois do evento. Tá? Eles vão receber essa katana aqui, ó. Tá? Os melhores. Os cem melhores. De um a cem vai receber essa katana, tá? E esse aqui vai receber a panela buia, tá? E a outra katana também, tá? Quem quiser no placar global ficar no top 100. Aqui você aparece o seu top. Eu tô em 67. Aqui eu tô lá no final porque eu tô com zero buia. Já não fiz nenhum buia. Beleza? Agora, tá. Como que eu acho isso aqui, mano? Aí eu agora vou mostrar pra vocês um videozinho que eu gravei aí. Onde eu caí e fui achando, tá? Você pode ver aí, ó. Eles estão espalhados no mapa. Você vai coletar eles. E depois que coletar, você vem pra cá. E vai tá já lá, contando já lá dentro. Aí você vem aqui no copo. Eu acho que eu tenho aqui no copo daquelas... Aquelas vincinazinhas, mano. Deixa eu ver se eu tenho lá. Não, não tem, mano. Não tem. Já acabou, meu. Gastei tudinho. É que eu tava aprendendo, então eu gastei tudo, velho. Não tenho mais ela. Deixa eu ver se tem aqui, ó. As caveirinhas. Ó, ainda tenho duas aqui, ó. Que eu peguei. Ela fica só aqui mesmo. Ela não aparece lá no cofre. Que nem a maioria dos outros eventos. Que apareceria aqui em outros, né? Essa daí, ela não vem pra cá, mano. Ela só fica lá no evento. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês entenderam tudinho, se tem dúvida, comenta aí embaixo pra gente tá explicando e ajudando vocês, beleza? Então deixa o likezão, se inscreve, ativa as notificações. E é claro, mano. Fiquem todos com Deus. E eu fui.